Música Os jogos escolares de Itajaí que começaram na última sexta-feira seguem até amanhã. Modalidades como xadrez e tênis de mesa já revelaram os campeões. E até esta quinta-feira acontecem as competições de handebol. Alunos de escolas privadas e públicas de Itajaí se preparam durante o ano para competir nos jogos escolares. O 21º G conta com diversas modalidades de esporte, inclusive o handebol que acontece este ano no Colégio Faial. 27 equipes vão disputar em três categorias no handebol. Quem tem até 11 anos disputa a Taça Mirim. De 12 a 14 compete com equipes infantis. Acima de 15 anos faz parte do grupo juvenil. Luiz hoje disputa a categoria juvenil com o time do colégio. Mas também faz parte da equipe que representa o município nos campeonatos estaduais. Ele foi descoberto no GEI pela técnica da equipe da Fundação Municipal de Esportes. Eu comecei a treinar no Colégio São José com a professora Cláudia. E daí aqui através do GEI eu fui convocado para participar da seleção da cidade. Pela cidade tu joga campeonatos muito mais importantes. Campeonato brasileiro, campeonato estadual. É uma diferença muito grande. E vamos continuar falando de esporte aqui no MCA Notícias. Depois da confusão do último domingo, o clássico entre Marcílio Dias e Brusque na noite desta quarta-feira em Itajaí tinha tudo para ser quente. Mas felizmente a disputa se limitou apenas ao futebol. Sérgio Mota traz agora todos os detalhes da partida. Boa tarde Luciana, boa tarde a você que assiste ao MCA. Primeiramente vamos falar do GEI, que realmente é uma competição muito legal. É o futuro do esporte aqui de Itajaí disputando jogos estudantis aí. Parabéns aí à técnica Cláudia Monteiro e todos aqueles que participam. Muitos de aí já estão até na seleção brasileira, estão perfilando pelo Brasil afora. E o handebol que é um esporte pouco difundido aqui no Brasil, mas Itajaí tem uma grande tradição. Bom, futebol ontem realmente como a Luciana já falou, Marcílio Dias e Brusque. Um jogo aí que veio meio conturbado, pessoas estavam falando que ia ter confusão, que não ia ter. Até no Facebook, nós aí através da nossa fanpage do Esporte News, lançamos uma promoção cheia o gigantão, mas com paz e amor no coração. E a torcida correspondeu, foi um público legal, um jogo bom, Marcílio ganhou de 1 a 0 gol de Tony e só comemoração. Dá um passinho aí para a elite do futebol catarinense, sem depender do tapetão, sem depender do outro jogo. Porque se outro jogo der favorável ao Marcílio Dias, o Marcílio já está garantido na elite do futebol catarinense ano que vem. Os gols e a entrevista você vai ver meio-dia e 45. Meio-dia e 45 também tem a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem em jogos aí, em jogos. E o terceiro, a vitória do Morumbi, do tricolor do Morumbi. Aqui é trabalho, meu amigo. Olha só, o São Paulo com o de Wellington ali, um gol meio duvidoso, impedido ou não. Fez 1 a 0, terceiro jogo do Morissi, terceira vitória, fora da zona de rebaixamento. É o São Paulo, pintou o campeão, é o Cruzeiro que se cuide. Tem também futebol internacional. Ontem, olha que pintura. O time de Messi e Neymar simplesmente aplicou 4 a 0 no Ajax. Teve gremista comemorando, viu? Lembrou aí da final de Grêmio e Ajax? Teve gremista comemorando. Olha o outro golaço do Messi aí. Menino joga muita bola, né gente? Não é fraco não. Bom, meio-dia e 45, então, todos os gols do Campeonato Brasileiro, o gol do Marcelo Dias e os gols da Champions League também. Sport News está imperdível, como diz a Luciana Leão. Até o meio-dia e 45, então, Sérgio Mota. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com as últimas informações do Estado, do Brasil e até do mundo. E a previsão do tempo que indica chuva forte para o fim de semana. A Defesa Civil de Itajaí está em alerta. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, Correios de Santa Catarina aderiram à paralisação nacional pela campanha de valorização salarial. E os bancários de todo o Estado também entraram em greve por tempo indeterminado. Joaquim Lacerda vem para comentar estes assuntos. Não saia daí que nós voltamos em instantes com essas e muitas outras informações para você. Tchau, tchau. Tchau.